Tem muita informação no nosso canal, você coloca assim, casamento, católico pode casar com crente, crente pode casar com católico, religião e tal, tem muita coisa aí no nosso casamento. Mas um fato que eu quero alertar vocês é o seguinte, se você tiver de casar, case logo. Esse negócio de casar daqui a 8 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, não existe. Porque às vezes o diabo ataca antes da pessoa casar. Então, se você nota que é uma coisa de Deus, não vai se precipitar não, tá? Se tiver de dar certo, vai dar certo você passando um ano, dois anos, três anos ou um mês. Bem, eu casei com 30 dias. 10 de namoro, 10 de noivado e 10 eu casei. Mas aí sou eu, minha realidade é outra. E a sua é outra. Mas acontece que as pessoas, elas querem casar depois que elas ficarem ricas, depois que elas arrumarem dinheiro, depois não sei o que lá. A gente vai, entendeu? A gente vai com o que a gente tem. A gente vai com o que... Eu conheço mulheres que casaram com homem e o homem não tinha camisa para casar. Então, ela comprou a camisa e deu. E esse homem virou fazendeiro. Então, assim... Mas eu tenho que conhecer. Mas o conhecimento... Quando você passar para dentro de uma casa com uma mulher, com um homem, você vai viver 20, 30 anos com esse homem e você não vai conhecer ele totalmente. Você vai ter uma ideia de quem é ele. Porque nós mudamos com as marés. Você está entendendo? Um homem de 40 pensa de um jeito, um homem de 30 pensa de outro, um homem de 50 pensa de outro. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. O rio passa. Então, evite muito landarrinha. Evite muito colocar no Facebook, aliança, se agarrando, beijando na boca, chupando a língua. Isso vai gerar inveja. E espíritos poderão te atacar. Entendeu? Então, assim... Se você tiver de fazer alguma coisa, faça logo. Porque o demônio, ele ataca. Não dê tempo ao demônio. Eu não estou dizendo para você se precipitar e fazer coisas sem noção. Mas eu estou dizendo para você ponderar bem. Porque as pessoas adiam muito as coisas. E acabam morrendo. E não acontece. Não depois, 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 nunca mais. Não depois, 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 nunca mais. Se ver que vai dar, dá. Porque o mundo é uma coisa muito doida. Eu já vim casar, eu esperar sete anos e dá errado. Já vim casar, eu esperar sete anos e dá certo. Já vim casar, eu casar no cabaré e dá certo. Já vim casar, eu casar na igreja e dá errado. Já vim mulher casar com um pastor e dá errado. Então, é uma coisa muito... Tudo depende de tudo. Então, se você nota... Não, depois que eu fizer o curso. Depois que eu receber a OAB. Depois que eu tiver minha clínica. Aí depois que eu não sei o que lá. Aí depois não sei o que lá. Aí depois não sei o que lá. Sabe quando? Nunca mais. Então, eu também me casei logo. E não contei para ninguém. Eu me casei escondido. Na igreja não. Na igreja todo mundo soube. Mas no cartório, né? Eu vinha trazendo Alcione na mão para a minha casa. Aí passei lá e minha mãe para jantar. Aí Alcione jantando. Já era nove horas da noite. Aí minha mãe fez. Trazendo a namorada para casa, é? Aí eu disse, não mãe. Olha ela aqui, ó. Eu disse, não mãe. Ela é minha esposa. Olha ela aqui. Eu digo, não mãe. Ela é minha esposa. A minha mãe já gostava de Alcione. Eu estava apaixonada por ela. Minha mãe era mais apaixonada por Alcione do que por mim. Aí ela disse, tá? Está jantando a namorada para casa, é? À noite? Aí eu disse, não mãe. Ela não é minha namorada mais, não. Ela é minha mulher. M-U-L-E-N. Aí ela fez, tu casou? Foi. Eu disse, casei hoje. Minha mãe. Dona Marinette. Tch, tch, tch. Tu casou? Casei hoje. No catóro? No catóro. Lá no centro. Então eu estou trazendo minha mulher para casa. Casou mesmo? Casei, mãe. Ah, que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Agora, cuide bem dela, viu? Cuide bem dela. Está ouvindo? Eu digo, está certo, mãe. Eu vou cuidar. Olha! Minha mãe ganhou uma filha. Se ela... Quando ela morreu, ela morreu apaixonada por Alcione. Alcione sempre fez o bem. Como a Bíblia diz, ela nunca faz o mal. Ela faz sempre o bem. Pessoa boa faz o bem. Era um chamego da moléstia entre as duas. Graças a Deus. Então, quando a coisa tem de dar certo, dá. E se der errado, lascou. Começa de novo. Agora não vai fazer loucura. Mas o que eu estou dizendo para você, é que existe muito moído. Eita, eu vou casar. E o pastor, eu vou casar. Ô, glória a Deus. Daqui a três anos. Três anos é muito tempo, velho. É, é. Daqui a oito anos. Virgem Maria, daqui a oito anos. Então, assim. As pessoas não dão mais tempo. Você vai lá, dá um beijo drive, olha. Ora a Deus. Se você perceber que é, aí é com você. Não é com o pastor, não é com ninguém. Porque os pastores, a vez de irmã, tem que conhecer. A maioria dos pastores que eu conheço, casaram rápido. Alguns que ficaram viúvos, casaram com medo de 30 dias. Então, tem que ver essa situação. Por que eles casaram tão rápido, pastor? Com medo de perder a igreja. Então, você tem que ver e olhar direitinho e não expor muito a sua intimidade. Eu vou casar, daqui a oito anos, dia tal, lua cheia, na capela de Nossa Senhora. Você está dando dados para o satanás agir. Aí, aquela outra que tem inveja de você, vai dizer, é, mas o bombom não vai descer. Bombom é... Tome gato morto, tome galinha morta. Você acha que isso não influencia, não? Então, assim. Rapaz, você vai casar quando? Quando Deus quiser. Pode ser amanhã. Entendeu? Pode ser amanhã. E se você notar que deu o tiro certo, o chute certo, então, meu irmão, vai esperar o quê? Esperar o quê? Hã? Vai esperar a coisa para o descer, é? Se não usar, para o desce. Entendeu? Então, pastor, mas depende de tudo. Aluga uma casa, vai viver junto, vai amar. Se tiver caviar, nós come. Se tiver ovo, também nós come. Hã? Então, é um alerta, tá? Para você pensar. Não vai pegar qualquer cafajeste e casar, não é assim não. Mas também, as pessoas expõem demais. Datas, horários. Deixa para expor depois. Tá grávida? Deixa passar, no mínimo, seis meses para você dizer que tá grávida. Teve o bebê? Não expõe. Deixa para expor depois de um ano. Porque o mal está solto. E a inveja é muito grande. E tem gente que prefere ser derrotado do que viver a ser vencedor. Se o Satanás disser, eu derroto ela, se você deixar derrotar você, ele deixa. Só para ter o prazer de derrotar você. O Amalequita entupia o poço que Abraão abria. Ele bebia do poço. Mas eles não aguentavam, a inveja era tão grande, que eles entupiam o próprio poço que eles bebiam água. Burros. Burros espirituais. Tem gente que é assim. Tem gente que se lasca, mas lasca você também. Ele vai para o fundo do poço, mas leva você também. Hã? Então, assim, evite. Quando você tiver disposto de alguma coisa, já exponha depois que tiver, no mínimo, já passado. Isso os judeus faziam isso. O resguardo. Ninguém podia ver uma mulher de resguardo. Os meninos eram preservados. Então, tenha cuidado, tá? Porque o mundo está cheio dessa turma. E não fica adiando muitas coisas, não. Pastor, eu queria tanto viajar o Brasil. Eu só tenho o Fuca. Põe a gente o Fusca e vai viajar. E Fuca? De Fuca. Ah, eu quero uma Hilux Zero. Sim, mas enquanto a Hilux Zero, a L200 Zero não chega, vai no Fuca. Você está entendendo? A gente vai vivendo com o que a gente pode. É. Ou a gente vive com o que a gente pode, ou a gente vai despertar nos outros e enveveja. Enveveja. Você pretende fazer inseminação? Engravidar? Não diga para ninguém não, gente. Porque se você disser, a turma abate você no voo. Como aqueles patos que a gente joga uma pedra, quando o pato voa, o cara... Pá! Está batido no voo. Então, dá uma de abestalhada, dá uma de abestalhado e vai vivendo. Você está entendendo? Amém. Amém, amém. Pastor, acabei de fazer um pix para o senhor. Monique, olha que maravilha. Deus te abençoe, Monique. Por abençoar a igreja. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus te abençoe.